Transmissões diárias 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 Olá amigos do Brasil, do Japão, de todo o planeta aí, está entrando no ar um ponto de encontro aqui na Rádio Japão A programação em português da NHK World Japan Hoje o convite é o meu Roberto Márcio E eu, Everton Tomás E Roberto, seja bem-vindo de volta ao nosso estúdio Obrigado Amigo, como foi a sua férias? Olha amigo, eu posso dizer que foram as férias mais lucras que eu tive Eu estava em Maracanã no Japão Uau Eu estive muito corrido Divenciei muitas coisas legais, muitas experiências Enfim, eu estive no Frio, estive em São Paulo, em Minas, Brasília, Goiás Gente, o Brasil é incrível, né? Nossa, sem dúvida, é muito grande Nossa Mas conta aí, de repente, aí pra gente alguma coisa bacana Olha, é bem difícil escolher assim alguma coisa bacana, né? Porque, olha, foram vários momentos super legais Eu estive falando sobre o Japão pra umas galeras aí em São Paulo, no Rio Agora, se eu fosse escolher um momento, eu acho que eu escolheria a viagem pela Terra do Queijo São Roque de Minas, na Serra dessa Norte Eu acho que... Pois me conta mais sobre essa viagem Enfim, a gente tem que começar aqui com as nossas correspondentes, né? Vamos, né? Como você mesmo diz, é a razão de desistir esse programa Então, vai lá, você começa? Começa, pode ser, olha só Eu tenho aqui uma mensagem do Arnaldo do Moura da Gata, de Campo Grande, Mato Grosso do Sul Nas últimas semanas, né? Notícias de um terremoto 7 no Japão chegaram ao Brasil Além, claro, da questão lá da inundação da região central do país Com dezenas de mortes Sobre a questão do terremoto, o Arnaldo tem uma pergunta pra nós, Roberto Entendi Além do que de terremoto, vocês estocam também aqueles alimentos de emergência Que possuem variedade longa Vindo à internet que, dentre esses alimentos, tem um pão exatado Que conserva o sabor do pão fresco, mesmo após muito tempo Nossa, mas eu tenho aqui também uma mensagem do Cô de Moura Com um espelúcio, ele é de dois vizinhos, o Paraná Não gosta pra gente, vários informes de recepção, escritos à mão e tal Só pelo capricho E aí ele, no final, agradece sim E lembrou, né? Que a gente lembrou dele no aniversário e ele diz assim A alegria maior é você também ter lembrado E eu ter passado o aniversário pela minha família Uau Que legal, né? Lindo é isso Não é isso aí, Udimar? Olha, um grande abraço pra você Escreva sempre aí pra gente, né? Sim E tem aqui também, Roberto Uma mensagem de outro ouvinte fiel Quem será? O Glauber Clayson Pérez De Pindamanhangaba, São Paulo Que diz o seguinte É verdade que a Sônia Nakagawa reclamou da minha ausência? Gente Eu não me lembro, hein? Será que foi durante a séria ou durante a séria ou na séria? Antes da séria? E olha só, Roberto Vamos dar uma pausa aqui nas nossas correspondências Pra falar do festival do Japão Eu não queria tanto falar, gente Mas já doi Hoje, festival e de celebração dos 110 anos de migração japonesa ao Brasil A gente vai ouvir agora uma música Cantada pela Márcia Omar Eu acho que é como ela é conhecida aqui no Japão No Japão, né? Vamos ouvir Amor, Saudade Amor, Saudade E você ouviu Márcia com Amor, Saudade Onde você estiver, nós também estamos Rádio Japão Sous-titrage Société Radio-Canada Obrigado.